Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Prepare-se para assistir uma apresentação completa do Movavi Video Suite 2020. Desta vez, eu irei mostrar três correções do programa. Lembra do outro vídeo, pessoal, na qual eu mencionei três ferramentas inexistentes e de grande valia para muitos? Então, essas ferramentas inexistentes no outro vídeo já estão aparecendo, graças à ajuda de alguns fãs e também ao fabricante Movavi que nos ouviram. Querem saber quais são essas ferramentas? Quais foram os fãs do canal que nos ajudaram? E se vale a pena comprar ou não o programa? Então eu sugiro que assista o vídeo até o final! Mas antes, roda a vinheta! Então, iniciando a apresentação, logo de cara, quando você abre o programa Video Suite 2020, aparecem essas ferramentas aqui, como as principais ferramentas, como favoritas, tá? Mas você pode deletar. Se você não quiser, como favoritas, você clica Remover dos favoritos. Clicando nessas três bolinhas aqui, tá? Então aparece o editor de vídeo, o conversor de vídeo, que converte mais de 120 arquivos de vários formatos, gravador de tela do computador, que grava e muda de formatos também, que eu já ensinei em outra aula, como mudar do MKV para o MP4. Segue o link aqui em cima para quem perdeu. No final desse vídeo, você pode voltar e clicar nesse link para assistir. Então, essas duas ferramentas aqui, o conversor de vídeo e o gravador de tela do computador, já vem incluso no Video Suite 2020. Bem legal ter isso aqui incluso, pessoal. Cuidado, porque se vocês comprarem versões anteriores, como o vídeo editor 14 Plus, 15 Plus, eles não vêm com essas duas ferramentas, nem o conversor, nem o gravador de tela. Você tem que comprar a parte. E acaba comprando a parte e acaba saindo um pouco mais caro. Então é melhor comprar a versão mais completa. E se você já tem o programa Video Editor 14 Plus, 15 Plus, e for comprar o Video Suite 2020, você ganha um desconto. Eles vendem por um preço mais barato. Você clica no link na descrição desse vídeo, que vai direto ao site, e você, por ter o programa, eles conseguem identificar que você já tem o programa. Aí eles vão te conceder um desconto. E um desconto também através do meu link, tá? Então você vai pagar um preço bem melhor, bem mais justo. Aqui, captura de câmera, dividir vídeo, assistir vídeo, gravar videogame, para quem tem um canal de game, é excelente isso aqui. Movavi 360 Video Editor, para quem grava em câmeras de 360 graus, como por exemplo a Samsung Gear 360, Samsung 360, né? Entre outras câmeras, tá? Aqui aparecem os destaques, são vídeos prontos, que vocês podem comprar, se vocês quiserem, tá? E o áudio, aparece aqui o conversor de áudio, o gravador de som, para você fazer narração, gravar seus vídeos narrando, falando, tá? Ou gravando algum som específico. Bom, gravar áudio em CD, reproduzir música. E demais aplicativos. Aqui, foto, você pode converter imagens, você pode usar o foto, Movavi Foto Editor, para editar suas fotografias, melhorar a qualidade de imagem, mudar formatos também das fotos. É bem legal isso aqui, é mais para quem quer fazer edição de fotografia. Tipo um Photoshop, tem muita coisa boa aqui, ó. Tá? Movavi Focus Foto, tá? E dados, dados, tem uma coisa bem importante que muita gente utiliza, que é o Movavi PDF Editor, tá aqui, ó. Tá? Na verdade, esse aqui vem como teste, se você gostar, você pode comprar. Se você já tiver o programa, eles te dão desconto também. Importar AVCHD. Tudo que está a executar, é porque já vem no programa. Tudo que está como teste, é porque é teste para você testar primeiro, para ver se você vai gostar ou não. Gostou, você vai lá e compra, ok? E aqui embaixo, em extras, aparecem alguns conteúdos. Conteúdos de vídeos prontos. Tem alguém aí que me perguntou no canal, não me lembro o nome, peço perdão. Mas alguém me perguntou, tem vídeos prontos? Tem, vários. Tem de natureza, tem de planetas, cidades, cachoeiras, tudo. Carros. Aí você clicando aqui, comprar, você compra vídeo pronto. Mas é vídeo completo. Tem vídeo aí que são 8 minutos, 10 minutos de vídeo, 5 minutos. Depende do vídeo que você vai comprar, cada um, um preço. Basta clicar em comprar aqui, que vai direto para o site e você compra. E o Saiba Mais, você obtém informações antes, para ver se o vídeo é bom, se é aquilo mesmo que você quer comprar, antes de clicar no botão comprar, ok? Mesma coisa áudio. Áudio tem uma galeria aqui, ó. Na verdade, o programa já oferece áudio grátis, que eu vou mostrar lá dentro do editor para vocês, aqui, ó, dentro do editor de vídeo. Só que se não tiver o áudio que você quer lá dentro, aí você vem aqui em conteúdo, você escolhe um outro tipo de áudio, um áudio mais incrementado, de artista mais famoso. Então, você pode comprar também músicas à parte. Imagens, mesma coisa. Você está procurando foto, tem muitas fotos. Bom, aqui aplicações, ó, foto editor, os preços, se vocês quiserem comprar. Mas aqui, ó, também, ó, pago. Tudo que é pago, é pago. Está vendo? Tem muita coisa bacana para montar uma intro, para montar uma vinheta. Tem tecnologia, game, planetas, tem de tudo. Agora, vamos voltar lá para o vídeo. Vídeo editor, novo projeto. Vamos abrir aqui o editor de vídeo, para que eu possa mostrar para vocês as ferramentas e falar dessas três coisas que eu falei no outro vídeo que não tinha. E que, na verdade, tem, tem sim. Vamos lá. Aqui está a carinha do editor de vídeo. Ele inicia a apresentação dessa maneira. Aqui está o gravador de vídeo. Se você clicar aqui, você vai gravar um vídeo mostrando o seu rosto. Você pode optar pelo quadrado na tela, que é um quadradinho que fica aqui no canto esquerdo ou no direito superior, ou no esquerdo superior. Enfim, você escolhe o lado que quer ficar o quadrado com o seu rosto. É mais para quem está fazendo uma apresentação de tela, dando uma aula. Então, você tem a opção de fazer isso. Tem gravador de áudio que você faz a narração. Você narra alguma coisa que você está apresentando, tá? E aqui tem gravar screencast, né? Que é gravar aí vídeos da tela, tá? E aqui são vídeos rápidos. Bom, clicando no botão importar, não muda. É só você clicar aqui que você importa os vídeos para a linha de tempo, que é aqui embaixo. Isso aqui chama linha de tempo. Aqui, compartilhamento de mídia. Toda vez que você clica no importar, adicionar arquivos, que fica um vídeo aqui, que eu vou mostrar já já, ele aparece aqui como compartilhamento de mídia. Ele vai aparecendo aqui, ao invés de ir direto para a linha de tempo, ele fica aqui em cima, tá? Aqui são os sons. Tem vários tipos de sons lá no programa. Tudo gratuito. Isso aqui já vem gratuito no programa. Já vem incluso porque você pagou pelo programa. Então, você tem direito a alguns efeitos de áudio que tem aqui, como risadas, palmas, DJ, tiro, algumas coisinhas, bip, buzina, enfim, é efeitos, tá? E aqui tem música também. Tem várias músicas legais, inclusive no Sweet 2020, eles aumentaram a quantidade de música. Tem mais música, tá? E são músicas bem legais, pessoais. Tem aqui rock, romântica, guitarra, tem música de restaurante. É assim, tem umas musiquinhas aí que dá até para utilizar na sua edição. Olha só essa daqui, ó. Eu vou mostrar uma como exemplo, só para que vocês possam ter uma ideia de uma das músicas, tá? Aqui está. Até para montar aqui, pessoal, uma vinheta, uma intro com essas músicas, tá? Se essas músicas não atenderem as suas necessidades, você pode baixar no mais aqui, vai direto para o site do Movavi, você pode comprar uma música lá à parte. Mas clica no link na descrição do meu vídeo, porque vocês compram música com preço especial. Compram mais barato comigo, clicando no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Outro detalhe importante é que vocês podem também baixar música através de um site. Um site que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo também. Só que esse site, você baixa a música à vontade, sem direitos autorais e livre de royalties. Só que ele não é gratuito, ele é pago. Se eu não me engano, está a 11 dólares por mês. Só tem que você pode baixar músicas à vontade. E são músicas muito legais. Tem músicas vocais também, não somente instrumentais, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Bom, aqui vídeo como exemplo. Aqui tem vídeos prontos para você montar uma intro, para você montar uma vinheta. Olha só que legal. Ah, mas são vídeos curtos, Regina. Não, você segura com o botão esquerdo do mouse, solta aqui para a sua linha de tempo, você vai ver o pedacinho. É curtinho mesmo, mas você pode prolongar. Você pode fazer o seguinte, já que você não consegue fazer isso, não consegue prolongar, você clica no botão copiar e colar. Pronto, ele já ficou longo. Aí você vai fazendo isso, vai ficando longo o vídeo. Não forma um vídeo, dá para formar até um vídeo de música. Não, mas para não ficar enjoativo, você vai montando outras cenas aí, tá? Então, ele vai passar aqui, você não vai nem perceber que teve essa emenda aqui. Por quê? Porque você juntou um vídeo com o outro, está bem juntinho aqui. Quer ver só? Vai passar ali, você não vai nem perceber que está unindo os pedaços aí do vídeo. Aí, percebeu? Não, não dá para perceber, não tem como. Então, não dá para você fazer isso. Como ideia, eu sugiro que você faça isso, se você precisar do vídeo maior, tá? Bom, aqui tem outros efeitos legais, ó. Dá para trabalhar fazendo uma intro aí de vlog. Por exemplo, quem mexe com a economia, mostra os dinheiros aí caindo. Telejornal, cidades, cinema. Ó, tem várias coisas legais aqui, tá? Histórias, horóscopos, sei lá. E tem vinheta também, você pode criar uma vinhetinha aqui, ó. É para criar várias coisas aqui. Eu vou montar vídeos em breve, mostrando como criar uma vinheta, como criar uma intro, como criar animações, tá? Por isso que é bom vocês se inscreverem no canal. Aqui tem os fundos, ó. Fundo branco, fundo amarelo, fundo preto, fundo de escritório aqui, comercial. Para que serve isso? Por exemplo, você está com um vídeo aqui? Eu vou importar um vídeo aqui, logo mais, para explicar essa função aqui para vocês. Para que serve isso aqui? Lembre bem, ó, planos de fundo, tá? Então, vou clicar aqui, ó, importar. Importar, eu vou adicionar arquivos, vou trazer um arquivo lá do meu computador, lá da minha pastinha. Sei lá, vou pegar qualquer pasta aqui, qualquer pasta. Eu quero falar de um assunto. Sei lá, vou pegar esse vídeo aqui de Natal, vai. Vou pegar esse vídeo de Natal. Tá vendo que ele fica aqui? Compartilhamento de mídia, aquilo que eu estava explicando agora há pouco. Porque ele fica aqui, ó. Quando você importa lá, ele fica aqui. Ele não vai para a linha de tempo direta, igual as outras versões. Aí você arrasta, segurando com o botão esquerdo do mouse. Aí está lá passando o vídeo. Está lá passando o vídeo. Aí você quer importar. Não, desculpa, importar não. É, isso aí, importar. Plano de fundo. Você quer colocar um fundo branco. Aí você encaixa aqui, ó. Copia. Cola. Aí aqui, você está lá falando do Natal, contando uma história. Sabe quanto custa para passar o Natal nesse lugar? Aí você inclui um texto aqui, ó. Nessa parte branca, esse fundo branco. Geralmente fundo branco é para usar isso aí. Ah, mas onde tem o texto? Nessa letra T aqui, ó. Tem vários. Inclusive, eles incluíram muito mais texto, gente. Ficou muito bacana dessa vez. Agora está bem completão. Nas versões anteriores, tem menos título, tá? E aqui tem muito mais título. Então, é bem legal para vocês trabalharem quando tem mais conteúdo, mais ferramenta, né? Eu coloquei um no favorito aqui, ó. Texto simples. Só para a gente... Para eu mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. Coloco o texto. Arrastei aqui para a linha de tempo, na linha de cima. Dou dois cliques. Vem o branco preenchido, mas eu posso mudar a cor. Sei lá, para a cor que eu quiser. E aí eu dou dois cliques aqui, mudo. Dou dois cliques aqui, mudo. Apago o que está aqui. Também já ensinei em outras aulas. Animação. Sei lá. Escreve qualquer coisa, só para a gente ver. Aí aqui, ó. Dou um clique no texto aqui embaixo, na linha de tempo. Dou um clique aqui na tela, em animação. E mudo. Crio aqui uma sombra. Se eu não quiser cinza, sei lá. Eu quero azul. Posso pôr azul, amarelo. A cor que eu quiser, tá vendo? Aqui eu criei um fundo, tá vendo? Aqui eu criei um contorno. Ó. Vou usando a criatividade, ó. Tá vendo? Tá? Então é bem legal. Gostei. Tem bem mais ferramenta mesmo, tá, pessoal? Agora eu vou mostrar algo bem legal para vocês. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos continuar apresentando aqui. Plano de fundo, então. Já mostrei que tem vários aqui, bem legais. Se quiser comprar mais, como... Conforme eu falei. Ou clica aqui, ou clica no link na descrição do vídeo e compra mais barato. Bom, aqui tem os filtros. Os filtros, muitos de vocês já sabem o que que é, né? Alguns são enfeites. Por exemplo, esse balão. Eu rasto para cá e solto. Os balõezinhos começam a voar sobre o vídeo. Bom, essa estrela aqui, já ensinei em outros vídeos, que é só dar um X aqui, apaga. Apaguei o balão, não quero mais. Ou volto aqui nessa flechinha, tá? Ou volto aqui, ó. Volto, pronto. Ele volta. Então, são filtros. Tem vários aqui. Tem vários. Tem espelho. Tem um monte de coisa legal aqui. Coraçãozinho, ursinho, não sei o quê. Tem embaçado aqui, desfocado. Na verdade, o fundo fica desfocado. Arrasta e solta. Quando tiver vermelho assim, proibido, ou seja, é porque tá no lugar errado. Ficou o sinal do mais, é porque tá no lugar certo. Olha lá como é que ficou. Não dá nem pra ver. Então, você vai escolher o que você quiser aqui. Bom, agora vamos pra transição. Transição, você já sabe o que que é, né? Que eu já ensinei também em outras aulas. Clica na pastinha aqui. Importar. Adicionar arquivos. Adiciona um outro vídeo qualquer. Sei lá, vou adicionar esse aqui. Vai lá pra cima. Você arrasta aqui pra linha de tempo, segurando o botão esquerdo do mouse. Aí você vai lá em transição. Cadê a transição? Aqui, ó. Esse quadradinho aqui. Tem vários, ó. Eles colocaram bem mais transições. Ah, mas Regina, o que que é transição? Mostra aí pra gente. Vou mostrar agora. Calma aí, calma aí. Aqui, essa folhinha aqui. Acho bonitinha. Vou colocar aqui. Transição, pessoal, serve pra quando você está mostrando uma cena e você quer dividir. Quer separar. Quer dizer assim, ah, eu vou apresentar uma outra cena agora. Venham aí uma outra cena a seguir. Então, por exemplo, tô falando aqui do Natal, aí vem uma outra. Tá vendo? A folhinha passou, já mostrou outra cena. Então, a transição serve pra isso. Então, aí você vai escolhendo a transição que você quer. Tem muita coisa boa aqui. Agora, voltando aqui, tirando a transição, vamos para o próximo. Título. Título tem vários. Também eles incluíram bastante título aqui, tá? Alguns com efeito, alguns mais trabalhados. Esse aqui é excelente pra fazer a apresentação. Arrasta, segura, solta. Você segura com o botão esquerdo do mouse. Segura, segura e põe pra linha de cima. Colocou na linha de cima? Pronto. Já vai tá lá. Ó lá. Ó lá. Aí você escreve o que você quiser, dando dois cliques em cima. Deu dois cliques, você escreve o que você quiser. Você escreve o que você está apresentando. Praia do Forte, sei lá. Um exemplo. E dá um clique aqui nessa linha preta. Pronto. Já ficou. Ah, não quero o branco. Vai aqui na caixinha e muda. Só dá dois cliques no texto e mudar aqui a cor. Pra cor que você quiser. Pro amarelo, preto, pra cor que você quiser. Aqui você dá dois cliques aqui. Você muda. Você não quer número um? O que você quer colocar aqui? Você vai escolher. Ah, não quero colocar nada. Então, tira isso daí e põe aplicar. Pronto. Ficou sem nada lá. Acabou. Aqui você pode fazer também, sabe o quê? Que eu vou mostrar agora. Você pode criar uma marca d'água. Você pega esse plantão aqui, joga pra linha de tempo. Coloca aqui no início. Arrasta com o botão esquerdo do mouse. Vai até o final. Pronto. Dá dois cliques. Você cria aqui um novo pro seu canal. Canal da Bel. Receitas da Bel. Pronto. Seu canal. Ah, foi pra linha de baixo. Arrasta aqui. Não tem problema. Ah, tá muito grande. Arrasta aqui. Não tem problema. Ah, tá muito largo. Arrasta aqui. Não tem problema. Você vai escolher o tamanho que você quer. Ah, mas eu não quero aí. Eu quero um pouquinho mais pro meio. Aqui você coloca onde você quiser. E aí você só coloca a letra preta aqui, ó. O meio. Pronto. Você já criou a marca d'água aí do logo do seu canal. Aqui você escreve. Sei lá. Inscreva-se. Inscreva-se. Igual eu faço com o meu canal. Tá? Aí clicar, aplicar aqui em cima. Pronto. Olha só. Já tá pronto aí o seu logo do canal. Poxa, mas eu não quero branco. Você clica aqui. Vai lá. Muda a cor. Entendeu? Você que vai mudando. Ah, mas eu quero a foto do meu canal aqui. Eu prefiro a foto. Eu não gosto desses negócios de texto. Não tem problema. Vai lá em cima. Clica em importar. Adicionar arquivos. Aí você vai lá. Na sua pasta de imagens. Suas fotos preferidas. Procura a foto que você queira colocar. Eu quero colocar isso aqui. Minha foto vai pra cá. Eu vou arrastar pra linha de tempo. Mas antes deixa eu subir aqui. Deixa eu subir esse cursor aqui pra aumentar um pouco aqui. Bom. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar aqui. Vou soltar. O sinal do mais. Ele vai entrar aqui no meio do vídeo. Não tem problema. Você segura com o botão esquerdo e solta. Aí você coloca aqui, ó. Pega essa foto. Segura com o botão esquerdo do mouse e segura. Vai arrastando até o final do vídeo. Ah, mas ficou muito grande. Pronto. Agora vai aqui. Para. Stop, stop, stop. Um segredo. Aqui eu tinha falado no outro vídeo, pessoal, que eu não conseguia selecionar o objeto. Dou dois cliques aqui. Ó, tá vendo? As outras versões, o Movavi Editor 14 Plus, eu clicava aqui, já selecionava aqui, já arrastava o objeto pra onde eu queria. Esse não faz isso. E eu descobri graças ao Branco Souza. O Branco comentou aí no canal, Regina, basta você ir no comando sobreposição que você consegue mover o objeto. Graças ao Branco, eu consegui descobrir. Muito obrigada, viu, Branco. Aí eu cliquei aqui, ó. Não foi nada, não deu nada. Aí eu fui procurando onde está essa sobreposição. E eu achei aqui, ó, dentro de ferramentas. Sobreposição. Tá vendo aqui? Achei. Aí eu fiquei pensando, onde eu devo clicar? Porque está diferente das outras versões. Aí eu achei o Picture in Picture aqui, que é o Picture in Picture, que está diferente das versões anteriores. Na versão anterior, quando eu clicava aqui duas vezes, ele já marcava lá pra mim desse jeito aqui, ó. E o Picture in Picture já aparecia logo aqui em cima. Automaticamente, nas outras versões, quando eu clicava, eu já abria o Picture in Picture. Eu não precisava ficar procurando dentro de ferramenta. Isso eu já preciso procurar, tá vendo? Sobreposição, Picture in Picture. Aí aqui, ó, eu movo pra onde eu quiser e eu diminuo, segurando o botão esquerdo do mouse. Ó, tá vendo? Vou diminuir, diminuir. Esse é meu logo do canal. Coloca aqui onde eu quiser, do lado do texto. Aumenta um pouquinho pra ficar do mesmo padrão do tamanho aqui, ó. Pronto, eu já tenho o logo do meu canal. Ah, eu não quero esse texto feio do lado. Não tem problema, você apaga. Você vai aqui na linha de tempo, apaga. Deixa só o logo do teu canal. Vai lá em ferramenta de novo. Tá vendo que ele não vai, não marca sozinho? Vai na ferramentinha aqui, sobreposição. Picture in Picture. Picture in Picture. Volta a marcar de novo, ó lá. Coloquei o logo do meu canal bem aqui. Ou eu quero colocar aqui em cima, eu posso colocar aqui também. Pronto. Clico aqui na linha de tempo. Já marcou lá. Olha lá o logo do meu canal, tá vendo? E aí vai rodar o vídeo? Vai rodar o vídeo e vai apresentar o logo do meu canal lá. Tá vendo que legal? Tá? Então, é isso. Agora, vamos lá. Vamos ver mais ferramenta. Então, isso aí já matou. Já matou o Picture in Picture. Quer dizer que ele estava só no lugar escondido. Então, está resolvido, pessoal, o Picture in Picture, tá? Que é a ferramenta aí de tirar a imagem de um lugar para o outro. Então, está resolvido. Agora, vamos para outra coisa. Vamos lá. Agora, aqui, ó, adesivos. Também eles colocaram mais adesivos aqui. Olha, quantos adesivos tem? Tem bastante, ó. É mais para enfeitar o vídeo, né? É mais para enfeitar. Tem um adesivo que é bem legal, que é esse aqui, ó. Que é o joinha. Você arrasta, coloca na linha de tempo. Você quer, em um determinado momento do vídeo, pedir para a pessoa dar um like. Então, você coloca um joinha ou no meio da tela, onde você quiser. Onde você achar melhor. Diminui, aumenta. Você achar que está muito grande, você põe assim, ó, pequenininho. Ah, se achar que está muito pequeno, você coloca onde você quiser, tá? Então, esses selinhos aqui, esses adesivos, são bem legais quando você quer colocar algo na tela. Então, de repente, você quer colocar lá um texto, um título na tela. Sei lá, você quer dizer algum recado. Não se esqueça de fazer isso, isso, isso. Coloca um fundinho aqui. Coloca um texto por cima. Vai lá em título de novo. Aí, você pega um texto comum aqui, qualquer, coloca. E aí, você vai escrever em cima dele, lá, qualquer coisa. Tá? Você vai escrever, vai colocar lá, ó. Qualquer coisa que você queira. Pronto. Já vai estar lá. Então, bem legal isso aqui, esses selinhos, tá? Eu vou apagar aqui, pra gente dar continuidade. Vamos lá, que tem mais coisa pra você aprender aqui. Tem frechinha. Muita gente gosta de frechinha, quer fazer capa com frechinha. Vou ensinar nesse canal como fazer capa de vídeo para o seu canal no YouTube, Instagram, Facebook. Vou ensiná-los. Mas capa bem chamativa, porque você sabe que capa é tudo hoje pra um canal crescer, né? Agora, eu vou falar pra vocês das ferramentas. Vou clicar aqui em ferramentas. Edição de vídeo. Tem aqui recortar, girar, animação, chroma key, logotipo. Opa, chroma key. Vamos lá. Lembra que no outro vídeo, eu falei do chroma key, que não tinha todas as cores de pano, que só tinha o verde, e que por ser um programa completo, deveria ter outras cores? Então, mas o Luiz Eduardo, ele, fã do canal, muito obrigada, Luiz Eduardo. Ele participou aqui, deixando o comentário, me ajudando, e agora eu vou ajudar vocês. Ele disse que tem, sim, opção de outros panos, de outras cores, como rosa, verde, azul, royal, um verde-limão, né, por exemplo. Cores mais fortes, né, o vermelho. Então, ele me ensinou um caminho que foi muito bacana. Eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, eu vou lá em cima, vou pegar um vídeo qualquer. Eu vou pegar aqui o do Natal mesmo. Vou trazer aqui pra linha de tempo. E vou pegar esse pano, é, eu peguei aqui, ó. Vamos pegar o verde primeiro, né, pra eu mostrar pra vocês o que que eu fiz. Vou clicar esse verde aqui. Eu falei que só tinha o verde. Eu arrastei aqui pra linha de tempo. Coloquei aqui embaixo. E aí, quando eu cliquei aqui, ó, ele não abriu o chroma key. Eu falei, caramba, onde ele tá o chroma key? Eu não tô achando. O outro clica direto e já abre o chroma key. Esse não tá abrindo. Aí eu descobri que, clicando com o botão direito do mouse, vai pra ferramentas, tá aqui o chroma key. Só que não precisa fazer essa volta toda. Basta você dar dois cliques e clicar aqui, ó, no botão ferramenta. É um atalho que tem aqui. Olha aqui. Aqui tem o chroma key. Olha como é rápido. Aí eu pensei, poxa, será que tem outras cores? Deixa eu clicar aqui no lápis pra ver. E não tava dando certo, ó. Não aparecia outras cores. Aí, porque tem programa que você clica no lápis, ele já abre uma série de cores aqui. É um quadrado com vermelho, azul, amarelo, branco, preto. E esse não tava abrindo. Aí eu achei que não tinha outras cores. E aí, eu vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Ó, cliquei. Tá vendo? Já desapareceu o fundo. O verde deu certo. O verde, sempre dá certo o verde, né, pessoal? Principalmente se for um verde chroma key, tá? E aí você clica lá na ferramenta de novo, conforme eu ensinei aí na sobreposição. Pronto. Picturing, picturing. Coloca onde você quiser. Diminui, aumenta. Se inscreva no canal, que é o que eu uso isso aqui, né? Bom, agora vamos ver se funcionam outras cores. Vamos lá? Claro que vai funcionar, né? Nossa amiguinha nos ajudou. Vou colocar aqui o azul. Eu coloquei aqui o exemplo de uma galinha, pra gente vê-la andando aí. Vamos lá. Eu dou um clique aqui, vou chroma key aqui nas ferramentas. Tá vendo que apareceu o verde? Aí eu falei, poxa, não tem azul. Não tem. Na verdade, é só você pegar, clicar aqui, clicar o lápis lá na cor azul. Olha lá. Ele mudou pra azul aqui, tá vendo? Então, tem sim. Só que aí, tá cortando as pernas da galinha aqui, porque essa filmagem não tá tão boa. Esse chroma key não tá bom. Mas aí você pode ajustar, lá no ajuste de cor, avançado. Aí você vai mexendo aqui na gama, vai mexendo aqui, até a galinha ficar 100%. Tá bom. Teste já. Legal. O azul deu certo. Aí você quer testar outras cores, pra ver se deu certo. Então, verde, azul, ok. Rosa. Vamos testar o rosa? Vamos pegar uma imagem rosa aqui. Importar. Importar arquivos. Rosa. Eu quero esse rosa aqui. Dá dois cliques. Arrasta pra linha de tempo. Só pra gente ter uma ideia. Vamos lá. Opa. Clica em ferramenta. Chroma key. Clica aqui no lápis. Opa, clica no lápis de novo. Ó. Pronto. Aqui. É só melhorar lá na cor, conforme eu falei. Mas tá lá, ó. O aviãozinho voando pela sala. Tá aqui, ó. Então, funciona fundo rosa também, tá, pessoal? O vermelho também dá certo. Peguei uma imagem vermelha aí, que deu certo. Então, pode colocar vermelho aí no bolo também, tá, pessoal? É que eu não tenho um chroma key vermelho aqui, tá? Pro vídeo não ficar muito longo, eu não vou ficar procurando, né? Bom, agora outro detalhe importante. Outra coisa interessante, que também está dentro de ferramenta, é o fato de você trazer o seu vídeo pra sua linha de tempo. De repente, você pegou um vídeo em dias nublados, um vídeo um pouco apagado, você pode dar vida, dar cor a esse vídeo. Clicando em ferramenta, você encontra aqui o modo fácil de ajuste de cor, ou clicando em avançado. O avançado é o que eu gosto mais, porque aí eu coloco a saturação na medida que eu quero, tá? Ou seja, eu vou deixar a grama mais verdinha, um dia mais claro. Ou se de repente eu filmar em dias nublado, eu consigo clarear um pouco a imagem, tá? Então, eu consigo deixar o vídeo com uma melhoria na qualidade. Agora, eu vou mostrar um outro detalhe pra vocês. A última correção. Lembra que no outro vídeo, Movavi Video Suite 2020, eu apresentei uma falha, dizendo que não tinha o acelerador de vídeo? Então, eu entrei em contato com a Movavi e eles já colocaram o acelerador logo de cara. Só dá dois cliques no vídeo que aparece o acelerador aqui, ó. Não precisa clicar em ferramenta, nenhum desses comandos aqui não, ó, tá? Você clica, dois cliques no vídeo, ele já abre aqui a velocidade do vídeo, ó. Que é o acelerador. O vídeo fica mais rápido, em movimento mais rápido. Vai até o mil, tá, pessoal? Então, aí você já tem já a opção do acelerador. Bem bacana, que aí o teu vídeo vai ficar mais rápido, tá? Sabe o que tem mais importante pra mostrar pra vocês? É que vocês têm que clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo pra comprar mais barato. Porque se vocês forem lá no site direto, vocês compram com preço que não é da promoção. E outra, compra com segurança aqui. Clica aqui embaixo que vai direto pro fabricante e vocês baixam com segurança, tá bom? E compra com oferta. Meu, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa rápida apresentação. Rápida, né? Que rápida. Foi bem longa. Parece um meio de escova, mas é que tinha muita coisa pra apresentar. Desculpa mesmo, tá, pessoal? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Se inscreva. Aperte o sino. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau